Música Bom, vamos seguir Aya Cadê Aya? Nossa, meu pé tá coçando demais Meu pé tá coçando, caramba Nossa, o que é isso? Só criança? Que criança feia, meu irmão Credo Eu não sabia se era um anãozinho Um pigmeu, uma criança Vamos correr Como fazíamos em Siwa Ah, só se estiver a fim de perder Falar é fácil Quero ver se sabe o que fazer Coma a minha poeira Qual é o prêmio da vitória? Você nunca vai descobrir Você é mais lerdo que Ramses E ele já morreu faz alguns anos Ué, mas o cavalo não corre mais rápido Não é Golden Witch Não vai manter esse ritmo Vou sim Rápido, animal, rápido Eu não posso perder Parece que eu venci essa Parece mesmo Ah, todos temos pontos fracos Sim E o seu é ser cortês na vitória O que está acontecendo? A rainha logo vai se pronunciar Vamos lá ouvir Por sua culpa Leopatra Os deuses amaldiçoam a terra Retendo as cheias do rio Mas Com a ascensão da deusa viva ao trono As águas novamente irão subir Comigo Mênfis reluz como rubis cravejados em ouro Comigo O Egito triunfa Eu só acho que o barulho da multidão Em jogos, filmes e seriados em geral Quando são dublados Não são bons Parece a multidão que você vê O que? Umas cem, duzentas Às vezes mil pessoas E o que você ouve é Dez, quinze É muito estranho E a multidão, pelo visto Não está do lado da Cleópatra Não posso perdê-los Para eles Devo ser a voz da deusa Peitinhos Peitinhos Minha rainha A moléstia do touro Apis persiste Descobrimos a causa da doença dele Foi envenenado Quem fez isso? As sacerdotisas gêmeas Assem elas até a morte em um touro de bronze Deus anão Elas foram coagidas Um sacerdote de Anubis de lenço azul e que tosse Rapitou o irmão delas Retep? Mas ele faz parte dos meus conselheiros Quem vive a nossa sombra é quem menos merece confiança Se até o Retep está contra mim Sua esposa e seu filho foram ameaçados Mas agora estão a salvo Podemos superar isso Os sacerdotes de Anubis vão realizar rituais no Grande Templo Procure pelas máscaras Minha lâmina serve como a dele Não, Aya Deixe comigo Tanto faz quem vai matar o sacerdote Mas que seja feito antes de irmos a Heráclion ao Norte Espera Eu acho muito legal isso dos egípcios Eu não sei se eles têm isso até hoje Mas esse negócio de encosta ali no terceiro olho Aí encosta no terceiro olho da outra pessoa Como se estivesse abençoando Eu acho muito bonito isso Muito forte Todos os elementos culturais Não todos, mas enfim Muitos elementos culturais Quando são diferentes dos nossos Eles costumam ser muito Bonitos São diferentes São interessantes Eu gosto Preciso notar esse selão aqui Rapidinho Camarada Qual é meu camarada? Aqui tem um traje por 2 mil Tem esse traje aqui por 200 E esse outro traje aqui por 200 Esse aqui é o salteador Esse aqui é o egípcio Eu gostei desse traje aqui também Agora E agora eu tenho que A face do lagarto Eu tenho que encontrar o Retep Entre os sacerdotes E Sacerdote de Anubis E assassiná-lo Beleza Não tem problema Não tem problema Opa Olha aqui Já achei uma entrada secreta ali O sacerdote de Anubis De quantos sacerdotes A cidade precisa? Tem 3 alvos localizados Ok E já tem uma entrada secreta É isso aí que eu vou fazer Vou pela entrada secreta E não Supondo que seja uma entrada secreta Para algum lugar Que eu tenho que ir Olha o barulho do arco Na pedra As texturas E super low Depois eu venho aqui Ver o que é isso Agora não interessa O que é isso? O Retep se esconde Entre seus irmãos Outro sacerdote de Anubis Tem guarda Caramba Tem muito guarda Oh Tem muito guarda Ah... Então... Só um dos sacerdotes tem de morrer. Preciso atacar com cuidado. Tá, o sacerdote tem aquela figura que está ali no canto esquerdo da tela, ele usa aquela roupa lá. Tá, o sacerdote tem aquela roupa lá. Tá, o sacerdote tem aquela roupa lá. Eu preciso me deslocar aqui com muito cuidado, stealth ao máximo, para ver se eu identifico qual é o verdadeiro. Para não ter que matar desnecessariamente. O negócio é que eu acho que eu tenho que descer. Esse é o problema. Daqui eu acho que eu já consigo ver se é ele ou não. E agora, é ele ou não é ele? E agora? E agora? Você não é o inimigo Que o oculto me perdoe 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 O que é isso aqui? Nada passa por nós! O que é isso? O que é isso? Vamos conseguir! Anubis, proteja os escolhidos! Protejam bem o que ele é! Está escalando! Derrubem ele! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou mais que você! Atrás de mim, queria! Eu vou mais que você! Ele! Vai morrer! O que é isso? Tomara que nenhum deles se chame segurança, porque senão vai zoar toda a minha gameplay aqui. Que eu já fiz nhaka, né? Já fiz nhaka! Um, vamos lá! Engraçado, ele não me deixa atirar a flecha Engraçado, ele não me deixa atirar Engraçado, ele não me deixa atirar Posso jurar que tem alguma coisa aí? Engraçado, ele não me deixa atirar Engraçado, ele não me deixa atirar Você vai pagar, cadáver Ei, temos problemas aqui Mantenham a formação de defesa Até todo aguenta, pilandra Peguei Está escalando Não 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 E não brinca que chegou E não brinca, não brinca Minha prioridade é proteger o Arconte Não vai passar por mim? Você vai pagar, cadáver Ei Formar parede Para onde está subindo? Peguem eles! Desista! Protejam o neve! Ali! Não morra agora! Vem me acompanhar! Vem me acompanhar! Aí está você! Não vai fugir de mim! Nem sei o que está acontecendo mais. Não é o lagarto. Não devia ter atacado ele. Agora eu já sei o que está acontecendo. Muito devagar! Te peguei! Não vai fugir de mim! 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 Deixa eu ver! Três sangues inocentes, por assim dizer! Tem mais dois lá! É um daqueles dois! Não vai fugir de mim! Mais um guarda ali! Tem alguma coisa errada! Não vai fugir de mim! 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 Vem comigo! O neve foi ferido! Rápido! Lagarto, o sacerdote que amaldiçoou Milfes. Eu sirvo apenas ao Egito Antigo. Mas o Egito Antigo cobra caro. Inocentes mutilados. Crianças arrancadas do ventre. O nome do sumo sacerdote manchado. O nome dele já estava na lama antes. As massas são o rebanho dos deuses, conduzido pelo açoite do pastor. Você não é diferente, Bayek. Você é gato! Vontade é o que me conduz. Não o medo. Ah, sim? E quem brande o açoite contra suas costas? Quem exige que corrompa seu cá com a minha morte? Eu tenho meus deuses. Vá aos seus. Com sua morte, a maldição de Memphis foi quebrada. Devo ir informar aos outros. Nossa, eu acertei. Caraca, acertei uma flechada nele em cima ali. Agora, eu estou querendo saber que deacho. Como é que eu... Aqui, eu tenho a bomba de fogo. Está aqui, adquirida. Segure para escolher após equipá-la. Bomba de fogo. Está aí, olha. Eu tenho que equipar. Eu não posso ter todos equipados. Eu tenho que escolher o que eu vou usar. Muito bem. Agora, eu já sei. Olha aí, rapaz. Outro item lendário. Meu amigo Edson. Como sempre, né? Meu consultor para todos os assuntos. Ele está me ajudando muito. E ele me explicou que os itens lendários... Ah, tem que ser nível 24. Ele me explicou que os itens lendários são melhores que os itens raros. Eu não sabia. Eu achei que era o contrário. Eu até comentei com ele. Estranho que um item raro tenha mais peso que um item lendário, né? Mas, já que o jogo decidiu que ia ser assim... Foi quando ele me disse que não. Que, na verdade, eu estava certo em achar que o lendário era mais forte. Porque era mais forte mesmo. Enfim, mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo Edson. Por ter me elucidado. E agora eu vou dar um... Tem que entregar a missão. Vamos lá. Vou entregar essa missão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.